Aprender sobre as finanças desde pequeno pode ajudar a garantir um futuro mais tranquilo. Um levantamento quer identificar iniciativas que auxiliam na educação financeira dos brasileiros. Nessa escola em Brasília, as crianças aprendem desde cedo a lidar com o dinheiro que recebem dos pais. Vou comprar brinquedos, vou comprar um pneu novo para minha bicicleta, né, que tá murcho. Aquele dinheiro vai durar até quando eu for adulta. Para a diretora da escola, aprender sobre as finanças desde pequeno pode fazer toda a diferença no futuro. Tudo começa na infância, quando a gente ensina a criança a se organizar melhor naquilo que ela tem, ela dar valor àquilo que ela conquista, saber juntar, saber que aquilo não é possível ser comprado agora. E para ajudar não só crianças, mas também adultos a administrarem melhor o dinheiro, existe a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Criada em 2010, a iniciativa está fazendo o mapeamento nacional dos projetos já existentes. Uma primeira grande iniciativa no sentido de mapear todos os projetos de educação financeira que acontecem no país. Qual é o objetivo? Ter uma base sólida, uma base confiável de saber que projetos estão acontecendo no país para poder orientar as políticas públicas, para poder orientar as políticas da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Se você economizar, pode comprar mais coisas do que você pode pensar. Os projetos de educação financeira devem ser cadastrados até o dia 5 de novembro no site Vida e Dinheiro da Estratégia Nacional da Educação Financeira.